Determinada categoria de trabalhadores em empresas de transporte coletivo está em plena negociação coletiva com a entidade patronal. Ocorre que, pretende, utilizar seu direito constitucional de deflagrar a greve da categoria. Assim, nos termos da legislação vigente, deverá observar a comunicação da decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10 São considerados serviços ou atividades essenciais. Inciso 5º Transporte coletivo. Artigo 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão. Aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72, 72 horas da paralisação.